Trabalhar à noite vale a pena? Vale a pena trabalhar à noite, pessoal? E aí? Vamos falar um pouco sobre isso, falar do que eu acho, falar sobre as minhas experiências. E aí? Assim, pessoal, ó, dá a minha opinião aqui. Meu nome é Jefferson, né? Eu sou segurança, sou vigilante, atualmente trabalho na área de portaria. Tô aqui no trabalho, agora nesse momento, gravando esse vídeo aqui. E trabalho à noite. Minha escala é 12 por 36, trabalho 12 por 36, trabalho um dia, fogo outro dia. No caso, trabalho à noite, fogo um dia, entendeu? E aí, pego 7 da noite e largo 7 da manhã. Geralmente, os trabalhos, né, de hoje em dia, assim, os trabalhos normais, assim, que o pessoal, né, tá, exerce, né? É, geralmente, ok, 8 horas diárias, né, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Né, o pessoal pega aí 8 da manhã, larga 5 da tarde, tal, e esse horário que eu trabalho é diferente. Né, o que é o que eu acho sobre isso, pessoal, assim? É, eu, particularmente, eu prefiro trabalhar à noite. Eu prefiro trabalhar à noite, né? Por quê? Porque meu organismo, ele se adapta mais à noite. No caso, à noite eu fico acordado. Eu sou igual um cego. Na noite eu fico acordado e durante o dia eu sinto sono. Entendeu, pessoal? Então, pra mim, caiu como uma luva, né, esse trabalho. Isso foi uma das coisas que me atraiu, né, nesse ramo da área de vigilância e segurança. Aí, de dia eu durmo e durante a noite eu fico acordado. Entendeu? Não sei por quê, pessoal, mas sempre foi assim. Mesmo antes de estar nessa área, eu sempre fui assim, né? Aí meus familiares falam que isso aqui foi carro como uma luva pra mim. Que combina certinho comigo, pessoal. Entendeu? Pessoal, curte, comenta e compartilha o vídeo aí, pessoal, pra ajudar o canal. Tá bom? Sempre tô postando vídeos sobre opiniões, sobre experiências minhas, né? E aí ajuda o canal a crescer aí, pessoal, tá bom? Se eu sempre vou falar desse meu jeito aqui, não vou fazer cortes de vídeo. Não vou fazer, entendeu? Se vocês colocam aí no 1.5, 1.75, se achar que tá muito devagar e vai seguindo. É assim que eu assisto os vídeos no YouTube, pessoal. E assim, voltando ao assunto. Pra quem tem um organismo, pra quem tem um organismo adaptável pra noite, tipo, ficar acordado durante a noite, assistindo filme, ou estudando, fazendo qualquer outra coisa. Eu recomendo, trabalhar à noite vale a pena, pessoal. Vale muito a pena. E você vai se adaptar. Se adaptar certinho. Eu mesmo já vou fazer 5 anos trabalhando, né? Nessa empresa aqui. Trabalhando à noite. E no primeiro ano, logo no primeiro ano, não sentia sono nenhum. Assim, nada de sono, né? Na noite. Eu não sentia sono nenhum. Mas, no segundo ano em diante, você fica acordado, mas você sempre sente aquele cansaço, porque o corpo foi feito pra dormir à noite. Entendeu? O corpo mesmo foi feito pra dormir à noite. O ser humano, isso é normal. Né? Mas, no segundo ano em diante, que eu comecei a sentir assim um pouco e tal, mas, pra mim, o melhor horário é à noite. Pra mim, só serve à noite. Trabalhei em alguns outros postos, nessa mesma empresa, durante o dia, mas eu não me adaptei, não. Só à noite, pra mim, só serve à noite. Agora, quem não consegue ficar à noite acordado, tem que dormir à noite, tem que tirar o sono ali sagrado, eu não recomendo trabalhar à noite. Não recomendo, porque vai passar muito mal, vai passar mal, vai passar bastante mal, porque tem que ficar acordado. Muitos postos, pelo menos aqui na área de segurança, né? Muitos postos são perigosos. Esse posto que eu tô, não. Aqui é um condomínio, condomínio de luz, tanto é que trabalha aqui, ó, paletão e gravata, né? E é um condomínio, assim, razoável, um condomínio tranquilo, trabalha eu e outra pessoa, né? Inclusive, eu tô aqui olhando pra lá por causa das câmeras, tem que estar sempre ligado aqui nas câmeras aqui. Entendeu, pessoal? E, assim, tem outras pessoas em outras funções, de enfermeiro, técnico de enfermagem, cozinha, né, que trabalha à noite também, tem plantões à noite. E aí é o que eu falo, se o seu organismo não se adapta, se você não consegue ficar acordado à noite, nem que seja o mínimo, não vale a pena pra você isso não, porque você vai passar mal. É capaz de você ter até um problema, entendeu? Um problema futuramente, né? Um problema, ou logo, se você ficar demais forçando o seu corpo uma coisa que você não consegue, que você não tem costume, né, de fazer, aí realmente vai forçar muito o corpo e você vai passar muito mal. Capaz até de perder até o trabalho. Entendeu, pessoal? E é isso aí, essa é a minha... Eu amo trabalhar à noite. Pra mim, à noite é o melhor... É o melhor horário pra mim, pra trabalhar. Tanto nessa área, ou pode ser em outra área também. Pra mim é o melhor horário. Sou motorista e aplicativo também, Uber 99 Pop, né, e eu me adaptava a mais trabalhando à noite, rodando à noite. Porque à noite pra mim é filé, é top. Até pra estudar também, falar nisso que eu estudo... Às vezes eu tô estudando pra carreiras policiais, não aos pouquinhos. Quem sabe aí tem os... Vocês sabem que tem os vídeos aí no canal. E aí, pra mim é melhor à noite. Estudo à noite, entendeu? Quando eu vou estudar ali, estudo à noite. Assisto um filme, depois eu vou estudo, tá? Pronto. Um pouquinho, entendeu, pessoal? E é isso aí, Salvador, Bahia. Meu nome é Jefferson, curte, comenta, compartilha o vídeo aí, pessoal. Ajuda aí o canal aí, tá bom? Valeu.